E olha isso, a Secretaria de Saúde de Catanduva está em alerta, viu? Isso porque o número de casos de esporotricose tem aumentado na cidade. A doença atinge tanto gatos quanto seres humanos. A esporotricose é uma doença causada por um fungo que está presente na natureza. Atinge pessoas e animais, em especial os gatos. Desde 2018, o número de casos preocupa as autoridades de saúde de Catanduva. Mas nas ruas, muita gente nunca nem ouviu falar. Não sei, moça. Nem tenho ideia. Não faço ideia. E você, me conta, você sabe que é esporotricose. Quem? Não, não sei. A doença é de difícil controle. Atualmente, 29 gatos estão sob cuidados veterinários, isolados na unidade de vigilância em zoonoses. Para o controle do fungo, foi necessário ampliar as políticas de castração no município, entre outras medidas. Nós temos mapeado os bairros que têm foco de transmissão de esporotricose entre animais. E temos feito captura desses animais com armadilha, que nós chamamos de gatoeira. Para levar esses animais ou para identificar os tutores e responsabilizá-los. Lembrando sempre que nós fornecemos as medicações necessárias para o tratamento do animal ou para o tratamento do ser humano, também se for o caso. Ou os animais que não têm tutor, nós levamos, encaminhamos esses animais para o centro de zoonoses e realizamos o tratamento desse animal lá. Só neste começo de ano, a unidade de vigilância em zoonoses já mapeou 10 locais onde existem colônias de gatos doentes. O centro da cidade é um deles. Por conta do aumento no número de casos, os agentes da vigilância em zoonoses têm feito busca ativa dos animais doentes pela cidade. Na unidade, os gatos recebem todos os cuidados e são feitos os exames para confirmar a doença. Só o exame vai identificar se é o fungo ou não, mas se o tutor já identificou uma ferida no corpo do animal e apareceu outra ferida, procure imediatamente o médico veterinário. E a grande preocupação é que isso se torne uma epidemia e que nós não consigamos controlar. Uma das dificuldades para a redução no número de casos da esporotricose é com relação aos animais com tutores, já que muitos são abandonados quando ficam doentes. Para isso, os agentes têm feito também um trabalho de conscientização por toda a cidade. Se identificado tarde, possivelmente nós não consigamos salvar a vida desse animal. E no ser humano, se ele for contaminado com o fungo, procurar o médico imediatamente.